Cada semana, uma novidade. A última foi que pizza previne câncer do isôfago. É, eu acho a maior graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, tome água em abundância, mas não exagere. Diante dessa profusão de descobertas, eu acho mais seguro não mudar de hábitos. Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal para a minha saúde. Prazer faz muito bem, dormir nos deixa zero quilômetro, ler um bom livro faz nos sentimos novos em folha, viajar deixa tensão antes de embarcar, mas depois rejuvenescemos uns cinco anos. Voos aéreos não incham as pernas, incham o cérebro, voltamos cheios de ideias. Brivar, brigar, provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acessos de estupidez embrulha o nosso estômago. Testemunhar a gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder toda a fé no ser humano. Caminhar faz bem, dançar faz bem, ficar em silêncio quando uma discussão está pegando fogo faz muito bem. Você exercita o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se sentir arrependido de nada. Acordar de manhã arrependido do que disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à saúde. E passar o resto do dia sem coragem para pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas nossas mancadas da câncer. Não há tomate ou mussarela que previnam. E ao cinema, conseguir um lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando a sua visão, nenhum celular tocando e o filme ser excepcionalmente bom é espetacular. Cinema é melhor para a saúde do que pipoca. Conversa é melhor do que piada. Beijar é melhor do que fumar. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Perguntar é melhor do que duvidar. Portanto, é preciso mais do que tomar pouca água, beber apenas um cálice de vinho por dia, frequentar sempre a academia. É preciso dormir bem, trabalhar bastante, encontrar bons amigos, ir ao cinema, acreditar que é a felicidade que pode nos levar a uma idade avançada. Que tenhamos longevidade de felicidade. de que nossa maior regra e meta seja a constante receita do sorriso. Boa tarde. Até amanhã.